Sensor Sônico ativado Não, lá na A né, porra Eu to pingando, to pingando Eu não sei O que é que tem que fechar aqui é? Sensor Sônico ativado Quer fechar? Fica em cima aí, ó Não, aqui né Fechar aqui no meu pé, tudo isso? Não, não, fica só aí parado Os caras vão cair no... Movimento bloqueado Nos ouvidos. Só fica parado, meu Deus. Chegaram as minhas coisas, velho. Passou um cara lá, passou um cara lá. Ai, ai, ai. Baixei, baixei. Lada aí. Era só ficar aí em cima aí, velho. Igual um mongol. Beleza, o cara é... Beleza, tudo cego. Ai, tá mei. O que eu joguei aqui não tá escrito não, tá? Tá vendo? Tá aí. Tá vendo? Tá vendo?